Aplausos Estou esperando você de braços abertos Obrigado, esse convite foi espetacular Para mim, eu fiquei muito lisonjeado Muito feliz de poder fazer parte dessa família Essa empresa respira a televisão Há tantos anos e você acompanha Eu estou aqui há 22 E aí estar aqui junto com Todos esses talentos em todas as áreas Não só os artistas, como os produtores Diretores, o elenco, enfim É um prazer muito grande, um desafio muito grande E você vai fazer o programa Às quartas-feiras? Às quartas-feiras nós vamos fazer Futuramente a gente vai saber O primeiro programa nós já podemos falar Vai ser um game show espetacular Que nós acertamos com a Endemol Que é essa empresa internacional de formatos Chama 1 contra 100 É um programa de uma dimensão de estrutura física Jamais feita na televisão brasileira Desse tamanho E aí o SPT apostou nessa história Estamos juntos nessa Agora eu vou ter outros programas também Porque não dá para fazer um programa só o ano inteiro A não ser que fosse essa praça maravilhosa Nós queremos explorar tudo de bom que você tem Vamos sugar Olha, boa sorte, viu? Um beijo na Rafaela Podem vaiar, podem vaiar, podem vaiar, bando de otários Em 2010, votar em João Plenário E aí, bom dia velho Recebendo visita hoje? É, um grande amigo O Roberto Justus Como é que ela vai? Não, não, não acredito Não, não acredito Obrigado pai, obrigado Tô no cuidado, hein Roberto Justus, o maior publicitário deste país Juju, meu amigo Juju, eu tenho uma proposta pra lhe fazer Desculpe a emoção que eu estou sentindo Só que em primeiro lugar Meu nome é Roberto Justus, não é Juju? Sim Em segundo lugar, eu não sou o seu amigo É Que tipo de proposta é essa que você tem pra mim? Juju, é o seguinte, é o seguinte Juju, eu quero que você seja o meu marqueteiro, entendeu? Para a eleição presidencial do ano que vem, entendeu? Você vai cuidar da minha imagem, entendeu? Que já anda mais suja que pau de galinheiro Desculpa, desculpa Mas eu não me envolvo com política, principalmente com político corrupto como o senhor Ah, então você, Bode Velho, já andou fofocando com ele Fofoquei em nada Você veja lá Falei um minuto com ele, senhor Fica na tua Fica na tua Não foi preciso não, deputado Eu conheço bem a sua história Desde o mensalão e até aquele escândalo na cueca O senhor não tem vergonha, não? É que ele é passado Passou, 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 passou Ele é passado, Juju, aquele é passado E outra coisa, não fui eu Foi o meu assessor, entendeu? Eu nunca saí do Brasil, entendeu? Com dinheiro na cueca Fica certo disso Nunca? Nunca, 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 nunca Sempre saía, era na calcinha da minha mulher Que era muito... Nórdica, aquela calcinha enorme Mas, ora, vamos deixar isso pra lá Vamos falar de business Com você? Em que tal? Qual é o seu preço para ser meu marqueteiro? Pode falar Questão de dinheiro Não tem problema de dinheiro Ganheiro um milhão, dois milhão, três milhão Dinheiro não é problema, Juju Não é problema Que minha integridade não está à venda Maravilhoso? Minha integridade nunca esteve e não está à venda Deu pra entender? Perdeu um milhão, perdeu um milhão Perdeu um milhão, perdeu um milhão Outro humorista na praça A minha integridade ninguém se vende Como é que é o negócio? A minha integridade ninguém se vende Ai, Juju, todo homem tem um preço Quanto é, Juju? Quanto é? Jamais faria nenhuma campanha Pra um político corrupto como o senhor Desviando o dinheiro do contribuinte, ó Diretamente pro seu bolso O deputado ganha pouco O deputado ganha muito pouco O deputado ganha muito pouco Neste país Juju, você tem noção Você não conhece isso, né, Loro? Mas você tem noção Quanto custa o caviar russo, oi? Você não tem costume disso Mas você sabe quanto é que está custando O champanhe francês? Você sabe quanto está custando O caranguejo gigante do mar báltico? Juju, se não propinar Não tem, não dá pra aguentar Não tem Absurdo E aqueles atos secretos Através dos quais vocês Acabam nomeando parentes Pra cargos públicos Ainda bem que vai ter uma comissão de ética Pra acabar com essa pouca vergonha Tô fora, hein? Tô morrendo de vergonha Tão inteligente Tão inocente Ele é muito inocente Juju, isso tudo é intriga da oposição Eles estão querendo me fazer de bode expiatório Eu vou dizer uma coisa pra você, Juju Diga Existe crime E crime Não se pode igualar tudo, não Não se pode igualar, não Eu sou um homem com política séria neste país Eu tenho passado político sério neste país Bem, o senhor tem passado a mão é no dinheiro do contribuinte É isso aí Eu gostei Você imagina quanto ele não deve ter gasto Imagina Na construção daquele castelo Aqui não há vergonha Que castelo? Que castelo? Que castelo? Como que castelo? Isso aí tudo quanto é jovem Dois cômodos e uma cozinha Eu vi as imagens Eu vi as fotos Truque de photoshop Pra me complicar E a questão do meu trabalho pelo Brasil Da minha luta Do meu suor derramado pelo Brasil Isso ninguém fala Isso ninguém fala Ah, ninguém fala Ninguém fala Pode pular e estrebuchar à vontade O senhor nunca fez nada por ninguém neste país Eu nunca fiz, tá vendo? Nunca Não sei eu quem fala Mostrar pra você Mostrar pra você É bom que você vai ter um conhecimento Dos meus projetos importantes Esses projetinhos deles Olha que extraordinário Ah, qual é linda Olha que projeto interessante É santíssimo Eu vou Eu vou Esse projeto aqui A deputaiada chorou de emoção Quando tomou conhecimento Chorou de emoção Deputaiada A deputaiada Terá direito Toda dona de casa Entendeu? Aqui ó Toda dona de casa Acima de 80 anos A partir do dia 1º de setembro Se ficar grávida Entendeu? Não entendi nada Bom, vamos deixar pra lá Isso Vamos falar de business Vamos falar de business Outra vez Quanto você quer Para ser meu marqueteiro Eu já falei Que pra políticos Da sua laia Eu não trabalho Olha o Jô Então eu vou te pedir Alguma coisa Eu vou te pedir Um conselho O que que eu devo fazer Pro povo brasileiro Voltar a gostar de mim Ah, isso é muito Muito fácil 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 Vamos ouvir Carlos Alberto É muito fácil O que Jô Desapareça desse país Fácil Fácil Felicidade Fácil Fácil